Quando eu morava em Recife, tem uma menina de Itabira chamada Nelly, ainda era colega de sala, o pai dela foi prefeito de Itabira, ela disse, vamos sair pra jantar, aí me levou logo pra um sushi, eu não sabia nem como era isso. Aí umas coisas diferentes, ela disse, comi isso, comi isso, eu não comi nada, ruim só. Aí eu fiz uma poesia, é, saudade do meu sertão, é. Que saudade do meu sertão, de comer uma travessa de coalhada, na janta uma tigela de embulsada, no almoço um prato de rubacão, com duas conchas do pesado pirão, e nada precisa vir uma bandeja, que apenas o tempero de mamãe eu veja, aumentando assim o meu apetite, quem nunca ouviu falar acredite, assim a culinária sertaneja.